Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação! Saiu a data exata da apresentação de Alexandre Pato no Mengão. É isso mesmo, tá nação? Já trouxe dois vídeos falando sobre esse assunto. Então se você tá viajando na maionese, tá boiando aí e não tá entendendo, o Flamengo fechou a contratação de Alexandre Pato para ser o substituto de Pedro. Isso mesmo, tá nação? Entra no canal aí depois, dá uma olhada. Já trouxe dois vídeos hoje sobre esse assunto, tá bom? E o Pato foi então contratado, segundo as informações, vai ser apresentado no mês que vem já, após o término do Campeonato Brasileiro, tá? Segundo as informações, Alexandre Pato é pra ser apresentado entre os dias 15 e 18 de novembro. Beleza, nação? Lembrando que o Campeonato Brasileiro se encerra ali no dia 13 de novembro. Então essa é a data aí que o Alexandre Pato será apresentado no Mengão. Beleza, nação? Resumindo pra vocês, essa é a informação, tá? Alexandre Pato aí que, na minha opinião, é muito bom jogador, muito bom atacante. É um atacante ali versátil, um atacante veloz, é aquele tipo de atacante que não fica só dentro da área. Então é muito bom aí para o Flamengo, tá? E como eu disse, ele chega, eu disse nos vídeos anteriores, ele chega pra ser o substituto de Pedro, que está deixando aí a equipe para ir para o futebol europeu. Segundo as informações, para o Borussia Dortmund da Alemanha, tá bom? Então o Pato, que jogou aqui no Brasil aí pelo Corinthians, jogou pelo São Paulo, jogou também pelo Internacional, que foi o clube que o revelou, né? Foi para o futebol europeu, jogou numa boa equipe do Milan. Se não me falha a memória, chegou a conquistar títulos na equipe do Milan e agora aí está atuando no futebol dos Estados Unidos, né? Sua segunda passagem também lá pelo Orlando City e agora retornará ao futebol brasileiro dessa vez para vestir aí a camisa do Mengão. Beleza? Então resumindo, é isso aí, nação, deixa a opinião de vocês nos comentários, deixa o like aí, se inscreve no canal, é isso, forte abraço e falou!